Música Mas que bom, que bom que eu decidi Partir, partir para Paraty Estamos aí direto para o nosso Namastê entrevista Com a produtora do Paraty Yoga Festival Senhorita Clare Clare, Namastê amigos Bem vindo ao nosso programa Namastê entrevista Então Clare, me conta um pouco como é que você teve o primeiro contato com o mundo do Yoga Sobre como é que foi que isso chegou na tua vida no primeiro momento, por favor Tá, a Yoga chegou, a Yoga que eu falo assim, essa busca espiritual, né Porque hoje em dia a gente tem tendência a pensar que Yoga é só Asana, só postura Mas a minha primeira conexão com esse mundo da espiritualidade Veio através do sofrimento, né Um super... Foi porque eu tava numa péssima Não, na verdade eu... E acho bem interessante porque eu tava passando sempre problemas em dificuldade na minha vida Principalmente relacionado a finanças E aí eu encontrei aquele livrinho O Segredo O Segredo O Segredo, o Segredo Que tem muita gente que inclusive que acha péssimo e tal Porque talvez não é tão assim alinhado com os valores mais... New Age É, New Age também Mas e no começo eu assim, eu vi aquilo Ah, você pode, tudo pensamento positivo, você pode conseguir a sua vida E eu falei, gente, é disso que eu preciso Já pensou se de repente tudo pode se transformar assim, né E aí eu fui praticando, virei minha vida de cabeça pra baixo graças a esse livro Ótimo E aí, ó, e aí acabou que eu vi que o caminho não era realmente esse, né Que o buraco... O Vata deu uma derrapada Não, exatamente Ah, segura, segura Exatamente, que o buraco era muito mais embaixo E justamente com a vida de cabeça pra baixo Eu ali fui realmente entrando na verdadeira essência do que é o Yoga Do que é essa entrega e o que é o autoconhecimento, né Porque no final isso tudo me ajudou muito a me conhecer mais E entrar realmente a fundo nesse caminho E o que que significa entrar verdadeiramente nessa essência? O que que foi esse segundo passo? Onde você saiu do segredo e foi pro Yoga Fui pro Yoga Então, foi... Bom, junto com esse livro, depois eu comecei a fazer Vipassana Dentro da linha de Goenca também Esses retiros de 10 dias que a gente medita 10 vezes por dia E ali foi começando um processo, assim, de purificação Principalmente das nossas percepções, né Porque nós somos já puros na nossa essência, né Então são as nossas percepções que devem ser mais afinadas Pra gente entender que tudo já é bom, né Tudo já é perfeito E aí foi justamente nessas... Como eu nunca tive guru Eu nunca tive uma pessoa que chegasse pra mim Ah, faz isso, faz isso A minha vida sempre foi muito na intuição, assim Buscando livros e retiros E aquilo eu ia fazendo minha própria mistura E aí... Encontrando, assim, né Cada vez me alinhando com aquele momento Aquele... Encontrava um outro livro, seguia aquilo Aí até um outro tempo, momento, eu falava Ai, Deus, eu acho que eu preciso de uma outra coisa Eu fazia minhas orações Aí, de repente, aparecia outra coisa Ai, aquilo ali E aí sempre foi assim Então, pra mim, eu acho que... Não é que teve um momento, assim Foram vários momentos que fazem com que o meu caminho seja o que é Sempre uma conexão muito de devoção e também, sabe A Deus, a pedir a Deus, ao Universo, de me ajudar E ser guiada, principalmente espiritualmente, assim, sabe Sem uma pessoa física Nessa busca... Vamos situar isso mais ou menos no tempo Porque a gente vai chegar na nossa segunda edição do Paraty Yoga Fácil, certo? Ah, é, é O ano 2018 20 18 18 17 18 de... De maio De maio, isso 2018 17 a 20 de maio Então, nessa busca toda Onde é que isso começou com o segredo? Onde é que isso foi? Não sabia que tinha vários fitaços Não Eu acho que tem um boi Tem, é, o Bruno até nem falou Ok, mas vamos nessa Aí teve esse segundo momento Dá um screen pra galera aí dessa história Esse meu caminho começou há sete anos atrás É, o segredo Eu descobri... Ok Na verdade nem foi nenhum segredo, mas eu comecei isso tudo há sete anos atrás E... e... desde esse tempo até hoje a minha vida deu trilhões de voltas, assim, porque eu tenho uma... uma personalidade muito... meio impulsiva, assim, de repente eu vou e me lanço completamente nas coisas... De cabeça De cabeça De cabeça De cabeça, assim... O resto que deu um jeito de acompanhar É... mas eu acho que isso também, da minha personalidade, é sempre um ato de fé Eu falo, ai, eu sempre tive uma sensação que de alguma forma eu ia ser sustentada, eu não sei, é algo que as pessoas falavam... Claire, como é que você tá louca? Vai largar emprego, vai largar tudo, vai mudar de país... Ai, não sei, eu vou, entendeu? Sem ter nada certo, mas um ato de fé mesmo, sabe? Então, isso começou há sete anos atrás E o festival veio numa dessas viagens que eu fazia E uma vontade também de estar com pessoas que estão nessa... nessa mesma... caminhada Eu fazia parte de um grupo em Genebra, quando eu morava lá, de yoga E uma das pessoas que estavam nesse grupo é o Dani, que faz o Geneva Yoga Festival, que é um grande festival que acontece na Europa Que atualmente está na edição É a décima segunda São mais de duas mil pessoas indo lá E uma vez, no festival dele, a gente lá tomando um suquinho, eu falei, ai Dani, já pensou um festival desse no Brasil, em Paraty? E ele, por que não? Vamos fazer? Eu falei, caraca, vamos? Vamos, então vamos Aí começou tudo, né? Daí, isso foi há três anos atrás E aí, o que aconteceu assim, no meio do caminho, o Dani, simplesmente porque ele faz muitos festivais Ele faz esse, ele faz o do Sound Healing, ele faz... ele está viajando o mundo inteiro e ele meio... Olha o sinal, hein? Olha o sinal, o sinal! Está viajando o mundo inteiro e tal, plane, ok? Sacamos, ok? Pois é, aí o Dani falou... o Dani me abandonou, assim, no meio do caminho, tipo, não deu mais pra falar com o Dani Aí eu falei, caraca, e agora? Eu nunca fiz um festival, entendeu? E eu fiquei com aquilo, e até eu falei assim, né, pro meu marido que estava ali atrás de mim, falei, o que que eu vou fazer agora? Ele falou assim, Clare, agora você vai fazer esse negócio até o final Eu falei, tá, então eu vou E aí foi incrível, porque... de ver a vida, porque isso também, o que eu gosto muito é de me lançar nesses desafios e ver como a vida sustenta, né? Quando você está com o coração, sabe, com uma intenção legal e com vontade de, sabe, de dividir, de canalizar essa energia pra cá Você vê como a vida sustenta, e foi o que aconteceu na primeira edição E foi? 2017? 2017 Foi quando a data? Foi em maio também, foi do dia 20, eu nem me lembro agora direito 27, se não me engano E aí, tudo chegou, assim, as pessoas, e de repente, sabe, foi aquele fluxo que foi incrível Foi assim, uma experiência muito incrível Vamos pegar esse aspecto do coração Aham O que que tá ali nesse coração canceriano, assim, tum, tum, tum e tal É, é O que que tá ali, assim, como um desejo fundamental desse Paraty Yoga Festival? Por que que isso move tanto você? Por que isso te toca tanto? Por que isso te emociona tanto? Tá O que tá ali é simplesmente uma vontade de ser um canal pro divino Só isso, assim, eu não quero convencer ninguém a fazer Yoga, ou assim, não tem essa coisa de, sabe, de me evangelizar no Yoga, não tem nada disso Isso é uma celebração, é criar um espaço, como eu falo, né, onde as pessoas possam sentir o que que é essa energia, esse potencial divino que tá dentro de cada um Vivenciar 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 É, exatamente, vivenciar esse momento que tá sendo criado ali com pessoas que tão totalmente dedicadas a isso O que que você pode vivenciar quando você tá nesse, unidos, né, nesse, nesse momento É, é muito forte, as pessoas do Primeira Edição todas ficaram muito tocadas Foi bonito Foi lindo, foi lindo E, e você vê, simplesmente com a intenção de tá ali junto, vamos, vamos se abrir, vamos, vamos se unir e vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente A coisa vem, sabe, então, a intenção desse festival é essa, simplesmente estarmos ali, coração abertos e deixar o divino se expressar através da gente, sabe Como o Bumi fala, tem essa, essa frase conhecida dele que diz, né, que a gente, em grosso modo, é pra gente, simplesmente, o amor já existe É só a gente tirar as barreiras que separam Deixar ele transparecer E ele flui, né, naturalmente, exatamente E, você disse que em 2015, você tava lá tomando suquinho e aí veio, por que a gente não faz isso em Paraty? Aí a pergunta é, por que Paraty? Ah, porque eu tenho um vínculo familiar aqui A gente precisa saber por que é Paraty Yoga Festival É, é Não é Brasil Yoga Festival Não poderia ser, mas por que Paraty Yoga Festival? Ah, em Paraty eu tenho um vínculo familiar aqui, é uma cidade que eu frequento há muitos anos, desde que eu era moleca mesmo E é uma cidade incrível, né, e já tem tantos festivais acontecendo nessa cidade Falei, gente, falta o Yoga, entendeu? Falta o Yoga, vamos criar esse movimento E eu vi que foi, não sei, foi uma centelha, assim, que foi acesa e que de repente criou-se uma grande fogueira Porque agora você encontra muita coisa acontecendo em relação a Yoga em Paraty Então foi um movimento, assim, que realmente teve o seu lugar e tá crescendo cada vez mais aqui na cidade E aí nesse momento que ali, de repente, a pessoa que você tava contando pra fazer isso Você chegou ao seu marido, falou, vamos, etc, e tal Na hora da operação do primeiro Paraty Yoga Festival Quais foram os milhões de caos? O que que você olhou aqui e falou, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Ó Senhor, desce aí, dá um help e tal Conta um pouco dessa experiência ali, da produção do primeiro Paraty O que você destaca pra gente? O que foi legal dessa história com o Dani, né, que eu te falei que meio que sumiu Duas semanas antes do festival, ele me liga e fala Pô, Clér, tô chegando Aí eu, caraca, ele tá chegando, que bom Aí eu não fiquei, sabe, deixei rolar Eu falei, vem Dani, por favor E aí foi perfeito, porque você vê como a vida é perfeita, né Porque aí eu entendi o meu potencial de criar isso tudo E ele chegou ali no momento certo Porque realmente eu tava com tudo aquilo pra gerenciar E ele me ajudou muito E claro, tiveram vários pepinos, assim, que eu ficava Eu até tentei fazer uma prática, assim Ai, vou aproveitar, tá Dani Sá aqui Puts, vou fazer uma prática Impossível, porque você fica ligadaço, né Mas, é... Então tiveram várias coisas que no final foram super bem resolvidas E o bom do yoga é isso, né Porque as pessoas estão super bem intencionadas, né São pessoas fáceis de lidar com o pessoal do mundo do yoga, né Sempre tem uma tendência a querer colaborar, então... E nesse sentido, quais são as parcerias que você sente que colaboraram? Quais são as parcerias que faltaram? Como é que você sente que isso se reverbera nessa nossa segunda edição do Paraty Yoga Festival? Esse tema das parcerias Tá, as parcerias, elas são... Com a prefeitura, que era uma das questões que tava rolando É, é... Essas parcerias, tanto num nível prático, quanto num nível institucional Qual é a importância disso pra um evento como o Paraty Yoga Festival? É... É fundamental As parcerias são fundamentais É... Inclusive, um evento desse aconteceu só com parceria, né A primeira edição foi a colaboração de várias pessoas Que se... Sabe aquela conexão da vida, assim, que junta pessoas e que querem criar esse evento E, assim, até o nível financeiro mesmo, assim, todo mundo se doou ali E não teve essa questão financeira, nunca foi um bloqueio pra a realização da coisa É... Em relação ao governo, é... Ainda não rolou nenhuma ajuda direta, tá? Até porque também é um evento relativamente novo Então, assim, primeiro a gente tem que provar do que a gente também é capaz de fazer Pra depois também ficar... Tem um apoio maior do... Do governo Eu espero que um dia a gente possa ter E eu sei que eles vão dar Porque eles, né Sabem que o yoga é algo importante também, né Eu sei que vai rolar um dia ou outro Mas enquanto não rola, tamo aí fazendo do mesmo jeito e... Tamo fazendo o nosso merecimento merecido É, exatamente E tá bom também A coisa acontece, é isso que é bom também, né Quando a vida tá aí, a gente tem um bom governo Que a fé não costuma falhar, exatamente Agora, sobre esse aspecto da falha Tem muitas vezes que a gente faz as coisas de uma maneira super querendo dar certo E com um bom coração E mesmo assim, alguma coisa falha Alguma coisa sai errado Algum aprendizado existe Então, não só no Paraty Yoga Festival, mas se for o caso Tem algum aprendizado, assim, que você sente que vale a pena Compartilhar qual foi o aprendizado de algum... Não precisa usar necessariamente palavra erro Mas alguma coisa que você fala assim Putz, ano que vem eu preciso fazer isso melhor Aham Algum aspecto que você, a partir da tua experiência Eu não consegui enxergar naquele primeiro momento Mas você falou Ah, eu consigo perceber que isso daqui tem que ficar melhor Etcetera e tal O que que você gostaria de compartilhar com as pessoas do seu aprendizado? Tá Então, no meu aprendizado Principalmente relacionado Essa... Essa vontade de ser um canal, né A questão quando você organiza um evento desse Você lidar com muitas pessoas diferentes Com expectativas diferentes Esperando, assim, resultados excelentes, né Porque elas querem estar num evento Que tudo esteja redondo e tal É... É... O meu grande aprendizado Foi... É... O olhar Para as pessoas, sabe Porque você, às vezes, numa situação estressante Você pode deixar... O teu mental, às vezes, ele pode te... Te levar para um caminho Que talvez não é um caminho Mais... Correto de abordar os problemas, né Talvez o mental te leve mais para o medo Aquela ânsia Será que a pessoa vai vir? Será que ela vai fazer aquilo? Será que ela não vai? Então, isso pode te gerar um estresse Que, no final, não é tão produtivo Acho que o estresse pode ser produtivo Quando ele você sabe... Na justa medida, né Então, nesse tipo de evento Você tem que lidar com muitas pessoas Com tantas expectativas diferentes Então, você tem que saber olhar para essas pessoas E comunicar com elas De uma maneira, assim Que a gente pede para ser produtivo, né Porque tem que gerar um resultado Mas, ao mesmo tempo, sempre com essa... Essa... Essa entregar também, sabe Para a vida dizer As coisas vão dar certo Apesar desse estresse Eu faço o meu melhor Mas, a partir desse momento Eu entrego também Tem que... A gente tem que saber, na verdade O ponto que tem que ser entrega Entendeu? Para a vida Para que a coisa flua Porque se a gente Não tem como controlar tudo, sabe Não existe o controle perfeito de tudo Então... É esse o meu aprendizado, sabe